Minha Viola Minha Viola, minha Viola, que chora triste nos braços meus Minha Viola, minha Viola, que triste sorte que Deus nos deu Vivo cantando sem ter consolo, se lastimando essa minha dor Só minha Viola é quem me consola, viver no ausente do meu amor Se estou chorando eu penso nela, se estou sorrindo penso também Não sei se ela pensa em mim, só sei que pena de mim não tem Minha Viola Minha Viola, minha Viola, que chora triste nos braços meus Minha Viola, minha Viola, que triste sorte que Deus nos deu Minha Viola, minha Viola, que chora triste nos braços meus Minha Viola, minha Viola, que triste sorte que Deus nos deu Viver sem ela é meu destino, esta cabocla nunca me quis Só minha Viola é quem me consola, no braço dela sou mais feliz Já me disseram que estou magoado, mas minha mágoa logo se vai Minha Viola, minha Viola é meu consola, leva pra longe meus tristes lais Minha Viola Minha Viola, minha Viola, que chora triste nos braços meus Minha Viola, minha Viola, que triste sorte que Deus nos deu Minha Viola Minha Viola, minha Viola, que triste sorte que Deus nos deu